O programa Bahia Motor conferiu porque o Jeep Renegade Moab é o SUV compacto com um bom custo-benefício. Acompanhe! Hoje a gente não vai falar sobre o deserto de Moab em Utah, nos Estados Unidos. Lá é o paraíso dos amantes do off-road. Pode-se dizer que o deserto de Moab é o local mais radical para quem curte as aventuras de 4x4. Mas hoje, na realidade, nós vamos falar sobre o Jeep Renegade Moab. Considerado o SUV compacto mais barato do mercado brasileiro para as aventuras do fora de estrada, o Jeep Renegade Moab ganha algumas das boas credenciais por ser um 4x4 com motor turbo diesel. Seus companheiros mais próximos da linha Renegade podem até ter mais equipamentos de segurança e tecnologia, mas, em compensação, os preços são mais salgados. Então, se você quer surfar na onda de ter um Jeep raiz que pode te levar para inúmeras e agradáveis aventuras no off-road, pode apostar que o Renegade Moab vai atender aos seus desejos. O motor do Jeep Renegade Moab é 2.0 turbo diesel, 16 válvulas, com 170 cv de potência. A direção assistida elétrica excelente na cidade e no off-road, uma excelente dirigibilidade. E o câmbio é automático com nove velocidades. Um conjunto realmente perfeito para quem quer curtir a cidade e também para quem quer se aventurar nas trilhas. O modelo traz alguns equipamentos que também estão nas versões mais superiores, como, por exemplo, os modos de direção. Além do motor a diesel, o Jeep Renegade Moab traz a tração 4x4 padrão, a 4x4 lock com bloqueio e sensacional. Traz cinco, cinco modos de condução. Claro que aqui no Brasil a gente não tem todos esses pisos para a gente utilizar, mas você pode utilizar automática, neve, areia, lama e pedras. Você quer pagar menos e receber mais? Assim fica difícil e a conta não fecha. Talvez por isso, a Jeep só colocou dois airbags no veículo, uma tela de apenas 7 polegadas, sensores apenas na parte traseira e deixou mais alguns itens de fora. Mas não dá para reclamar, quando você sabe que está num Jeep raiz, com boas dimensões e um ótimo pacote de equipamentos. Como um todo Jeep, o Renegade Moab tem dimensões ótimas, principalmente para o fora de estrada. Ele tem 4x200 de comprimento, 1x800 de largura, 1x700 de altura e uma série de itens que vai ajudar muito a você, tanto na cidade quanto no fora de estrada. Controle eletrônico de tração e estabilidade, ar-condicionado duas zonas, sensor de estacionamento, freio de estacionamento eletrônico, assistente para descida, assistente de rampa, uma série de equipamentos que deixam o carro muito completo, bastante equipado, para que você possa se aventurar na cidade e nas estradas. Está confirmado, o Renegade Moab é o SUV compacto fora de estrada com melhor custo-benefício, que te entrega um motor a diesel com 170 cv de potência, tração 4x4 e mais alguns itens que vão te ajudar nas aventuras. Se você quiser mais do que isso, mete a mão no bolso e busque as inúmeras opções do mercado brasileiro, já que esse é o segmento mais recheado de novidades. Legenda Adriana Zanotto